Olha a pinça da porroseira ao vivo, busca nova Eu vou pôr-se nojo e eu mais conselho Olha o pincel, menino Ela deixou o vaqueiro e foi morar na cidade Pra que eu abrigo, por ela casar com o dobro Dizem que eu era rico, era um partido Eu sou o pião que ela não tem a ver comigo Mas o amor sempre adianta o amor desse velho Ela fugiu, veio embora comigo Ele pode ter dinheiro e ter faculdade Mas dentro do meu peito é algo de verdade O carro dele é importante, eu só tenho um cavalo Ele é milionário, eu não tenho dinheiro Mas ela viciou na pegada do vaqueiro O carro dele é importante, eu só tenho um cavalo Ele é milionário, eu não tenho dinheiro Mas ela viciou da pegada do vaqueiro Ela deixou o vaqueiro e foi morar na cidade Pra que eu abrigo, por ela casar com o dobro Dizem que eu era rico, era um bom partido Eu sou o pião que ela não tem a ver comigo Ele é milionário, eu não tenho dinheiro Mas ela viciou da pegada do vaqueiro Pizarra da porrozeira, mais porrozeiro no Brasil Salão, pessoa, bora ver, lindiana do Icô Gigante, balha desse, bora, boteiro, parecão Gol do Lourinho, tornando a pizarra porrozeira Jota, gestão, melhor do vale É Jovem Portes, Rafael Gopiceiro Jovem Portes, Rafael Gopiceiro Jovem Portes, bora da pisada Com panção dele, tio dele guerreiro O meu vacação, morado e o vaqueiro Sua vida do vaqueiro complicou Apaixonado pela filha do doutor Ela gosta de mim e não quer me deixar Mas o pai dela nunca é de aceitar Ela é moça formada, estudou na cidade Sou vaqueiro do mato de escolaridade Ele já descobriu e mandou me chamar Dizem com vagabundo, sua filha não vai casar E doutor vou casar com ela, levar no meu cavalo Eu não sou vagabundo, respeito meus caros Se não tenho estudo, diploma e nem dinheiro E nada disso muda a moral de um vaqueiro E doutor vou casar com ela, levar no meu cavalo Eu não sou vagabundo, respeito meus caros Eu não tenho estudo, diploma e nem dinheiro E nada disso muda a moral de um vaqueiro Pissaria, Rotares, meu parceiro é Nilson Pissaria, família, mora, Regino Gilson, churrascaria, bezerra Tante, pissaria, medeiro A vida do vaqueiro complicou Apaixonado pela filha do doutor Ela gosta de mim e não quer me deixar Mas o pai dela nunca é de aceitar Ela é moça formada, estudou na cidade Sou vaqueiro do mato de escolaridade Ele já descobriu e mandou me chamar Que se com vagabundo sua filha não vai casar E doutor vou casar com ela, levar no meu cavalo Eu não sou vagabundo, respeito meus caros Se não tenho estudo, diploma e nem dinheiro E nada disso muda a moral de um vaqueiro E doutor vou casar com ela, levar no meu cavalo Eu não sou vagabundo, respeito meus caros Se não tenho estudo, diploma e nem dinheiro E nada disso muda a moral de um vaqueiro Bora, dá pro gol, peça mesmo Bora, papi, siga Eu patrão pelo Ande, tabuleiro do norte Bora, fila e padaria Caiu, dami, garim, dorou DJ Reginaldo Bora, Jairo Mix Basta um brinde A sudeca positiva Bora, Rubio É pra bater no paredo do meu Brasil Sucesso, tô tapizada Com posição dele Que o dele guerreiro Tô fascinado numa gata Que apareceu no meu bairro Feita de coisa linda Aí eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher Nem sonha que eu sento na calçada Só pra ver essa dona Eu descobri seu nome Errei Nessa menina E mais pra mim errei Vai acabar com a minha vida E vai, vai, vai Vai causar separação Olha que vai E vai, vai Tem muita confusão E vai, vai, vai Sobração pro meu lado Feita mulher valente Vai ficar tudo embaçado E vai, vai, vai Vai causar separação E vai, vai Tem muita confusão E vai, vai, vai Vai sobração pro meu lado Feita mulher valente Vai ficar tudo embaçado Eu tô batendo os paredes do meu Brasil Olha a pisada porroceira Oh, pra aqui meu parceiro Anderson Mercadinho Jonas Tô fascinado nessa mina E olha que coisa linda Aí eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher Nem sonha que eu sento na calçada Só pra ver essa dona Eu descobri seu nome É raiva dessa menina E mais pra mim é raiva Vai acabar com a minha vida E vai, vai, vai Vai causar separação E vai, e vai Tem muita confusão E vai, vai, vai Vai sobração pro meu lado Feita mulher valente Vai ficar tudo embaçado E vai, e vai, vai Vai causar separação E vai, e vai Tem muita confusão E vai, vai, vai Vai sobração pro meu lado Feita mulher valente Vai ficar tudo embaçado Feita mulher valente Feita mulher valente Feita mulher valente Eu, parceiro Alípio Pipe céu estourou Olha a pegadolha o swing Bora, esse vai dar meu patrão Marcelo da pisada Estourou no corró Eu, parceiro, por viagem O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada